E três lanças Calma, ainda não Pegou essa? Peguei Eu que deixei Obrigado, gente. Obrigado por ter deixado É falta aí? Não pode não? Eee, gente Você viu que sexta? Eu vi a sorte Que falta Que falta Me empurrou Cadê o árbitro de vídeo? Foi falta? Falta, Gisela Nada, nada Empurrou? Nada Sabe jogar baby lane Nossa Um milhão Não 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 Não